Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia, do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma deliciosa manteiga vegana eu fiquei muito surpresa com essa manteiga porque eu não esperava que ela ficasse com sabor parecido com manteiga feita com leite de vaca mas eu achei muito parecida mesmo e ficou muito gostosa eu fiz duas experiências eu fiz uma com leite de amendoim e outra com leite de coco eu gostei das duas, mas eu gostei mais da com leite de amendoim porque eu achei que foi a que ficou mais parecida com manteiga feita com leite de vaca a com leite de coco ficou com um leve saborzinho de coco mas ficou muito gostosa também quem adora coco como eu, acho que vai gostar dessa com leite de coco mas a com leite de amendoim pra mim foi a melhor bom, então já sabem né, eu vou mostrar a receita e daqui a pouco eu volto e eu falo o que eu achei das duas porque eu gostei mais da de amendoim do que de coco e vou dar as dicas pra que vocês façam tudo certinho, tá bom? então vejam a receita agora e daqui a pouco eu volto para fazer a manteiga vegana vamos precisar de uma xícara de chá de óleo de coco meia xícara de chá de leite de amendoim 3 colheres de sopa de azeite de oliva uma colher de sobremesa de sumo de limão meia colher de café de açafrão, opcional uma colher de café de sal bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea em seguida despeja a manteiga em uma vasilha e deixa na geladeira por 2 horas passadas as 2 horas que ficou na geladeira está pronta a nossa deliciosa manteiga vegana assim que usar esta manteiga guarde-a na geladeira porque como ela tem óleo de coco ela derrete na temperatura ambiente essa manteiga fica uma delícia quando passada em torradas e também no biscoito creme cracker fiz também uma manteiga vegana com leite de coco veja que a consistência é a mesma da outra feita com leite de amendoim porém mesmo essa manteiga sendo muito gostosa e ela tendo um sabor muito parecido com a manteiga feita com leite de vaca ela tem um leve sabor de coco bom, vocês já sabem que eu dei prioridade ao leite de amendoim porque realmente eu achei que ficou muito gostosa com esse leite mas vocês podem usar o leite de sua preferência deve ficar deliciosa eu imagino que deve ficar muito gostosa mesmo com leite de amêndoas nossa, mas leite de amêndoas é o leite mais caro que tem então vocês é que decidem mas com leite de coco também ficou uma delícia tem um saborzinho leve de coco mas ficou muito gostosa então usem o leite de sua preferência, tá? em relação ao açafrão eu coloquei meia colher de café antes, na primeira tentativa que eu fiz com a manteiga feita com leite de coco foi a primeira que eu fiz eu coloquei uma colher de café de açafrão e eu achei que ficou muito artificial, sabe? ficou muito amarelão aí depois eu fiz nessa com leite de amendoim coloquei meia colher de café e eu achei que ficou um amarelinho mais bonitinho se você achar que tá muito amarelo ainda você coloca só uma pitada porque ele tinge muito o açafrão tinge muito quanto ao sabor de açafrão não se preocupe porque com uma colher de café ou meia colher de café de açafrão não tem sabor nenhum de açafrão, tá? e se você não quiser botar o açafrão quiser deixar sua manteiga sem essa cor amarelinha ela fica com uma cor muito bonita também só que ela fica parecendo mais um creme vegetal tá bom? então é opcional o açafrão antes que eu esqueça pra facilitar a vida de vocês eu deixei cards aqui em cima e link na descrição desse vídeo para a receita do leite de amendoim do leite de coco e também tem um link pra essa receita da manteiga vegana lá no blog Kátia Vegana caso vocês queiram ler a receita, tá bom? eu detesto pão porque pão é um negócio que pesa no meu estômago mas eu tinha que fazer a experiência porque eu sei que tem muita gente que adora pão e muitas pessoas que se tornam veganas e sentem falta, né? de passar uma manteiguinha no pão botar no forno aí eu fiz essa experiência eu peguei um pãozinho e passei essa manteiga e levei pro forno deixei ficar bem torradinho e a manteiga ficou incrível ficou muito gostosa ela derreteu parecia uma manteiga mesmo feita com leite de vaca e também ficou com um gostinho bem parecido então fica aí a dica pra vocês, tá? pode usar no pão que quem gosta de pão torrado com uma manteiguinha dessa acho que vai gostar essa manteiga ela não serve só pra passar no pãozinho ou passar no biscoito creme crack ou nas torradas ela serve também pra fazer muitas receitas doces, salgadas até massas folhadas principalmente a gente pode ir no lugar de uma manteiga, né? feita com leite de vaca a gente... porque massa folhada muitas vezes pede isso, né? faz parte dos ingredientes uma manteiga então a gente pode fazer uma massa folhada vegana e colocar essa manteiga no lugar da manteiga de leite de vaca então eu tô pensando em fazer vários testes, tá? com várias receitas doces e salgadas e se ficar gostosa lógico que eu vou ensinar pra vocês, né? bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha manteiga vegana se gostaram comentem dê um joinha compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda aproveita e se inscreva beijo e tchau, tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto